Olá a todos. Sejam bem-vindos. Hoje Jesus vai-vos contar como foi o episódio dos Reis Magos, que vieram do Oriente para visitar Jesus, pela altura do seu nascimento. Estejam atentos. Pode ser. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para receberem notificações de novos vídeos aqui no canal. Vamos então escutar como foi o episódio da visita dos Magos do Oriente a Jesus, abrindo a vossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está? Perguntaram eles. O rei dos judeus que acaba de nascer, nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorar a Eló. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e, com ele, toda a cidade de Jerusalém, reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menós, entre as principais cidades de Judá, pois de ti será um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos, e pediu-lhes informações precisas, sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menós, entre as principais cidades de Judá, pois de ti será um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos, e pediu-lhes informações precisas, sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Os magos são apresentados como os homens dos sinais, que sabem ver na estrela o sinal da chegada da libertação. Somos pessoas atentas aos sinais, isto é, somos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus. Procuramos perceber nos sinais que aparecem no nosso caminho à vontade de Deus. Impressiona também, no relato de Mateus, a desinstalação dos magos, viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Somos capazes da mesma atitude de desinstalação, ou estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, ao nosso colchão especial, à nossa televisão, à nossa aparelhagem. Somos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos. Os magos representam todos aqueles que vão ao encontro de Jesus e acolhem a sua proposta libertadora que ele traz e se ajoelham perante ele. São todos aqueles que aderem a Jesus e que o reconhecem como o seu Senhor. Espero que tenham aprendido muito com este vídeo. Até a um próximo vídeo aqui no canal, na minha companhia. Adeus!